O tambozão é tudo que ela quer fazer, que vai descer, descer O tambozão é tudo que ela quer fazer, que vai descer, descer O tambozão é tudo que ela quer fazer, que vai descer, descer O tambozão é tudo que ela quer fazer, que vai descer, descer Conquistou-se o vestiado do mar e maçã Vou te mandar uma cesta de café da manhã Conquistou-se o vestiado do mar e maçã Mas ela não quer, quer dançar, quer mexer Tanta bola, caldarecosa, tá querendo aparecer Quando o nosso dano são, é tudo que ela quer fazer Que vai crescendo, descendo, ela não para de vencer